E a gente volta a falar do preço da soja, mas aqui no Brasil agora, para trazer em destaque alguns dos estados que compõem o Mato Piba. Eu falo da Bahia agora e o preço médio pago pela saca do grão nos últimos 15 dias. Por lá tem queda superior a 7%. Veja que no dia 22 de março o valor estadual era de R$ 20,25. Já no dia 29, caía para casa dos R$ 58,00, fechando no dia R$ 58,25. O último dia do mês encerrava com R$ 56,25 e abrindo o mês de abril ainda mais baixo. No dia 13, o fechamento ficou em R$ 55,75. A cotação se mantém a mesma até esta quinta, dia 6, mantendo, portanto, essa perda acumulada em 15 dias, próxima a 7,5%. Já no estado do Maranhão, o recuo é de 8,23% em 15 dias. Confira conosco, então, o desempenho dos valores da soja no estado. No dia 22 de março tinha R$ 60,75. No dia 29 do último mês, recuou para R$ 58,25 a saca de 60 quilos e encerrou o mês de março a R$ 56,25 por saca. No último dia 3, caiu para R$ 55,75, valor médio no Maranhão. E nesse dia 6 de abril, vem mantendo esses R$ 55,75 por saca.